Posto Tabocão 5, rode bem por todos os caminhos, abasteça seu veículo no Posto Tabocão 5 na Avenida Pio 12, ganhe mais! São vantagens a perder de vista, menor custo-benefício em toda a linha de produtos e você paga em até 3 vezes no cartão. E mais, a cada 20 litros de etanol, gasolina ou a cada 100 litros de óleo diesel, você ganha cupons para concorrer a um Gol G6 zero quilômetro. Posto Tabocão 5, Avenida Pio 12, número 186, setor rodoviário Petróleo Tabocão, 100% qualidade.